A CIDADE NO BRASIL Morre! Ele tá bem, BD? A CIDADE NO BRASIL Luta comigo! Você tá cansando? A CIDADE NO BRASIL Você continua... Seu tolo miserável... Se tornará apenas osso! Falta poder em você! A CIDADE NO BRASIL Nem vão saber o que é seu joelho! Ajoelhe-se perante a... Seu tolo miserável! Tenta escapar! Acabou? A CIDADE NO BRASIL Considere isso, BD? Morre! Luta comigo! Eu poderia enfilar você e a galáxia nem perceberia! Eu vou despedaçar você! Deixa comigo! Deixa comigo! Não sei! Ponto de novo! Compre-me! Compre-me! sawa-me! Pelo miserável. Eu sou o mais rápido. Me ajuda, ABC. Está apavorado. Eu fiz o que a Odin não teve coragem de fazer. E por isso ela me traiu. Você é uma vergonha. Brincadeira de criança. Preciso de simulante, amigão. Como ousa? Seu futuro é a ruína. Você está apavorado. A morte é tudo o que você terá. Seu fim é inevitável. Seu fim é inevitável. A morte é a morte. 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 O ser feliz dentro dos tempos. O que você acha de saber que está prestes a morrer? Que a sua vida não significou nada. Não resista. Não pode se esconder de mim. Ah, isso. Eu sinto. Perda. Sofrimento. Vergonha. Raiva. Existe imenso poder nessas emoções, mas você era muito fraco. E agora é tarde demais. As naves estão partindo. Eu não voltarei. Você se perdeu. Você se desviou do caminho. E você não é Jedi. Você! 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 Get out! Grandalord! Head! Master! Por favor, fala que isso é real. O que aconteceu? É um tipo de alucinação da força, nutrida pelo medo. Usei o dele contra ele. Não é tão assustador agora. Ainda estou inteiro. P.D., me dá boas notícias. Talvez o Degan tenha razão. Tenho certeza que você não está sabido. É. Pensa nisso. Tannalor é uma fortaleza. Devíamos usá-lo para o caminho oculto. Reunir aliados, treinar. Eles não vão estar esperando. Eu não sei. Parece arriscado. Tudo está em risco enquanto o Império estiver por aqui. Além disso, você não quer que a Kata passe a vida toda se escondendo, né? se ela ficar segura, Kau. Então, sim. É, eu aceito isso. É. É, ok. Eu te entendo. Mas um dia, alguém vai ter que enfrentar o Império. Por que não, agente? Aposto que o Cordoba pode dar um jeito. Vamos voltar para Jedha. Claro. Vou dar uma olhada primeiro, ver se encontro um manual dessa coisa ou algo do tipo. Vamos dar um jeito. É. Aí, amigão. Você salvou minha pele. De novo. Valeu. Mestre Cordoba. De Ganguera estava com a última bússola, mas... Ela quebrou. Ele não exatamente entregou. Essa aqui pode ser consertada. Vou começar logo. BD. Vamos dar tempo para o Mestre Cordoba se concentrar. Eu sei de um lugar com uma vista. Ótimo. Eu trouxe mais chá aqui, viu? Mas, olha, está um pouquinho pesado. Se alguém quiser dar uma mãozinha, não seria ruim. Ah, obrigado. Ah, muito engraçado. Ok. Aqui está a segunda rodada. O que vocês acharam? Ele é forte. É muito doce. Você se acostuma. Oh, Sere. Por que você não se junta a nós, em Tannalor? Não tem lugar melhor para o arquivo e para o caminho oculto. Olha, seja qual for o futuro, podemos encarar juntos. Sim. É um caminho novo para todos nós. Cal. Mestre Tapau teria o orgulho do Jedi que você se tornou. Minha professora foi boa. Pessoal, o caminho oculto encontrou um novo lar. Para Tannalor. Para Tannalor. Oh, peraí, Sere. Quer dizer que você vem junto? Sim, Gris. Na verdade, eu estou indo preparar o arquivo para a realocação. Bom, está ficando tarde. Eu vou com você. Ei, onde a Mantis ficou aí dentro? Esse lugar é assustador de noite. Eu te acompanho. Ah, ótimo. Mas, ó, nada daquelas esquisitices, tá? Sere, os anacuretas vão vir mesmo com a gente? É claro que sim. Uau, a nossa família vai crescer com um montão de tios e tias esquisitos. Deu certo, Bauri. É? A bússola vai ficar nova, hein, Folha? Tem coisa te incomodando. É, você me conhece bem, sucateiro. Estava pensando na casa. Tem gente cuidando dela, mas... É sempre um pouco difícil quando eu volto. Quando ela vir o que você fez por ela, ela vai entender. Assim espero. Eu acho que a gente devia ir pra Tannalor primeiro. Garantir que é seguro antes dos outros irem. Quanto antes estabelecermos o caminho oculto lá, melhor. Temos que estar sempre à frente do Império, não é? É. Amanhã a gente vai ter um novo lar. Não conseguiria sem você, Bauri. Valeu, irmão. É. Eu vou gravar uma história de dormir pra Kata. Tenha uma boa noite. Você mereceu. Que vista, né? O deserto à noite parece se estender sem fim. Existe beleza no vazio. Agora você falou igual a uma Jedi. Eles sabiam de algumas coisas. Não de tudo. Olha, é... A ordem se foi. Tá na hora de esquecer ela. E... Agora eu sei o que quero. Levou bastante tempo. Como tá indo? Veja por si mesmo. Mestre Cordova? Você conseguiu. Forças Imperiais vindo de todos os lados. Nos acharam. Tire o pessoal daqui. Vou segurar eles o quanto eu... Bauri? Eu sinto muito por isso. O quê? Filho. Filho, você não tem que fazer isso. Não! Mestre Cordova? Ele morreu. O Bauri está com o abuso. Pega ele! Bauri! Por quê? Por quê, Moury? Por isso! Lutamos por isso juntos. E você quer entregar para o Império? Eu não vou entregar para o Império. Você matou o Mestre Cordova. Calma, você não tem tempo para essa luta. Alguma coisa terrível vai acontecer com o arquivo. Siga seus instintos. Eu estou certo e você sabe. O que você fez? Se quer manter a sua família segura, você tem que tirar eles de lá. Agora mesmo. O que você... Não pode ser. Você não é o único que sobreviveu. Desculpa, sucadeiro. Está perdendo muito, Cal. Desculpa, cal. Desculpa. Desculpa! Desculpa. 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 Ah! 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 Thadde! Ah! 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 Ah 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 Olha, em cima! Segure eles! Eles não podem... Não se me deixam de... Ah, cara, eu tô feliz de ver vocês duas. Obrigado pela ajuda. Tem notícia do Carl? Não, nada ainda. Eu sei que ele tá bem. Provavelmente ele deve ter desligado o comunicador. Série, e agora? Vamos embora antes que a força principal chegue. E vamos nos reagrupar no ponto de encontro. Primeiro eu tenho que voltar ao arquivo. Os códigos de contato do caminho oculto. Eu vou com você. Não. Meryn, eu preciso que fique aqui e defenda amantes. BD, vai com ela. Deixa os motores aquecidos, Gris. Não vamos demorar. Ô, Série. Volta depressa. Você consegue. Obrigada, Gris. BD, leve isso para amantes. Nós nos vemos no ponto de encontro. Vá. Vá. Agora. Já faz um tempo. Esperava que tivesse se afogado em Nur quando explodimos sua base submersa. É um delírio pensar que suas ações tiveram alguma importância. A fortaleza segue de pé. A inquisição segue com sua missão. E eu vim atrás de você. Eu estava esperando. A fortaleza segue com sua missão. Que aí? Ah! 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 Kau. Tila. Não, 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 não. 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 Não, não. Já chega. Não, não, não. Não, não, não. Então, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, não, 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 não Achou o quê? Era o holograma que o Dagon estava assistindo, hein? Desculpa. Eu... Você me assustou. Você deve ser a Kata. Bom, eu sou o Kawa. E esse é o BDU. É um grande prazer. Cadê seu pai, Kata? Ele mandou arrumar as malas. Não trabalha aqui, né? Não. Você é a primeira pessoa a perceber isso. Você é mesmo um Jedi? É. Eu sou. Bem, preciso terminar a mala. Não acho meu boneco Muki. Sim. Vamos te ajudar a encontrar ele. É o Muki? Parece um pouco comigo. Um pouco. Minha mãe deu ele pra mim. Kata. Seu pai te contou pra onde estava te levando? Deveria ser uma surpresa. Mas chegou aqui um pouco mais cedo do que eu esperava. Vem aqui, Kata. Papai, o que foi? Esse é o meu melhor amigo. Tivemos uma briga, mas... Vamos resolver as coisas. Não vamos, Carl? Encontrou o Muki. Você era um Jedi? É. Como sobreviveu ao expurgo? O conselho destacou alguns de nós pra inteligência durante as guerras clônicas. Eu usei o que aprendi lá pra desaparecer. Fiquei escondido. Não sabia em quem confiar. História familiar? Certo. Mas aí encontrei... Uma mulher incrível. Sua mãe. Um dia, Kata e eu, estávamos resolvendo algumas coisas quando recebi uma mensagem. Não venha pra casa. Inquisidores. Me procurando. Minha esposa... Ganhou tempo pra gente escapar. Eu sabia que não podia fugir pra sempre. Então fiz um acordo. O Danfic nos mantém escondidos? Enquanto... O papai for útil. Você estava mentindo pra gente desde o início. O Danalor era uma saída pras nossas famílias. Mas você ia entregar ao caminho oculto? Um monte de estranhos... E você ia sacrificar milhares de pessoas pra se salvar? Você é um monstro, Maury. Não. Eu sou o pai. A primeira vez que segurei ela, eu vi a galáxia inteira nos olhos dela. Você não entende. Mas eu entendo que é traição. E que você me atraiu até aqui pra acabar com essa base. Não é? Lutar contra o Império é sua especialidade. O invasor estava no meio do alojamento. Ele está armado. Atire pra matar. Cal, chegou lá? Estamos indo pro abismo agora. Ative as matrizes. Eu vou monitorar seu progresso daqui. Que a voz esteja com todos vocês. E com vocês. Afinal, por que Aziz está demorando tanto, hein? Só Deganguera sobreviveu ao que estamos prestes a fazer. Ao menos morreremos juntos. Aí, belo incentivo, criançada. É, tomara que caiba tudo isso na minha lápide. Olha. Eu sei, eu sei. Você quer pilotar essa coisa? Você quer pilotar essa coisa? Ah, sim. Eu aposto que foi isso que os outros pobres coitados disseram antes de virarem pó no vórtice. Ótimo, agora é um curso com obstáculos. Eles estão vindo muito rápido. Mas você é mais. Para de pilotar. E comece a voar. Redirecionando a energia dos defletores pros motores. Que? Se tá maluco? É trocar segurança por velocidade. Exatamente. A gente tá com você, amigão. Tem razão. É a minha nave, não é? Crise da cota, baby! Crise da cota, baby! A gente tem que acelerar. Eu tô indo mais rápido que dá. Pera aí, pera aí. Você tá doidão, é? Se saltar pro hiperespaço às cegas, vão ter que cantar pedaços da Mantis até a orla exterior. Você confia em mim? Você sabe que sim, Cal. Manda ver. Agora! Agora! Manda ver. Ahhhhhhhhhh! Ahhhh! Ooooooh! Ahhhhhhhhhhhh! Huh! Ahhh! Você conseguiu seu três braços, filho de um ganda. Bom, ao menos nenhum de nós perdeu a cabeça. Uau. Espero que valha a pena. Tchau, tchau.